bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez é um vídeo um pouco diferente galera é o resultado aqui do farm do bandido garras né na caverna do bandido garras pra ver se realmente valeu a pena ou não é também espero que vocês não estejam escutando muito alto a minha voz e que a música também não esteja atrapalhando que minha voz esteja lípida certo então vocês podem estar escutando um pouco mais baixo aí mas vamos lá galera é o que aconteceu aqui eu fiquei mais ou menos aqui é uma sei lá umas cinco horas não choveu são dez horas agora eu acho que eu fiquei aqui galera hoje desde as três então eu não sei se eu vou poder falar mas eu fiquei ontem também tá então qual que seria o resultado mais ou menos né aqui tem muita gente então eu posso dizer que não é um lugar muito bom a não ser meus piratas lá eu não curti muito é farmar aqui lembra que eu tinha falado que eu queria fazer a a questão da necessidade lá de fazer os fragmentos e fazer o né propila fé só que o que acontece é tem muitas pessoas eu mudei para o por vários canais tá aqui eu nem tô fazendo a rotação direito agora comecei a gravar eu nem entendi muito bem a rotação daqui mas vamos lá é questão de dinheiro itens potes dhp cara pra mim é que isso daqui pareceu uma ilha dos piratas só que pior é primeiro até achar um servidor parece que várias pessoas eu tava melhor na ilha dos piratas do que aqui questão de dinheiro né até o momento eu consegui bem pouco dinheiro consegui juntar 10 mil do lixinho lá do bandido garras né isso se eu for contar que estou aqui desde as duas da tarde o que acontece é eu simplesmente hoje agora são dez horas da manhã mas ontem eu também fiquei aqui umas três horas então provavelmente bem provavelmente isso daqui acabou dando mais ou menos aí né umas dez horas tá então assim eu tropei aqui os pergaminhos de escrita da linguagem estranha dropei algumas pedras de arma negra né dropei uma grana e até o momento que eu posso falar que eu consegui de 26 kkk mais é óbvio os pergaminhos aqui entendeu que aqui dá aproximadamente 8 16 17 18 19 20 21 22 desses pergaminhos até o momento eu preciso de 25 para fazer o objetivo o que acontece aqui tem esses mini bóscar que é um saco de tá matando então eu fui para que eu realmente não aguento com isso então assim se fosse por contar é que se como eu preciso do item então em 10 horas eu consegui formar é praticamente 25 de esses itens que precisa é formei 26 kkk mas como eu consigo mais ou menos e depois um um kkk cada um daqueles então eu conseguiria aqui 56 kkk se fosse tá somando todo a grana contando também a essas pedras né o que que acontece é como tem um desconto do mercado infelizmente você não vai conseguir realmente vender e aí eu vou fugir aqui antes que eu morre me foda né quase morrendo mesmo vou ter que ir lá comprar potes é então assim eu não curti muito essa parte aqui do 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 bandido garras justamente porque cara é muito complicado por causa do miniboss eu tenho que colocar aqui em chacatu beleza mas antes eu vou abastecer aqui colocar no cavalinho né e o que que eu conculei aqui galera que por hora eu tô pegando 3 mil e 600 3 kkk e 600 mais ou menos tá 3 kkk e 600 é por hora então eu consegui contabilizar aqui de lixo no caso ali né sem contar os perdimentos porque que nem a ideia é usar eles por isso que eu entre essas informar aqui achei bem pouco eu espero que essa condição seja um pouco melhorada com relação aos programas que realmente drop em bastante itens né sofri vários momentos de especialização por entre essas invadir um pouco a rotação de outras pessoas mas isso acho que faz parte mesmo eu não gostei e para que tentei ir para o cadre lá cara muito demorado para dropar o padrão pac o item de escrita de linguagem ancestral então não é uma coisa que eu achei legal que acabei curtindo não é é bem ruim mesmo e com relação a isso eu vos digo que infelizmente que talvez assim por uma questão de monetária mesmo tipo se fosse as mesmas ou as mesmas né o mesmo tempo que eu passei para farmar na ilha dos piratas é eu preferiria se eu consigo lá pegar pegar no geral né quantidade de itens né que eu peguei lá sendo maior mesmo que pegar essa quantidade de itens que eu acabei pegando aqui cara eu prefiro ir para a ilha dos piratas e comprar esses e realmente né gastar um dinheiro e comprar aí o os itens né o que seriam para fazer essas ruínas mas eu vou testar para ver se realmente e entre essas vale a pena dá tudo esses muitos aí que o pessoal um amigo meu falou nossa lá era rápido eu dropei tipo oito em uma hora cara para mim não tá caindo oito em uma hora não cara para mim tá demorando muito tempo isso daqui ó é o resultado de 15 horas cara então eu não sei onde pode cair mais pergaminho escrito em língua você sabe eu peço que vocês deixem dicas aí até né isso daqui a quantidade de pedra que eu consegui pegar até agora então cara eu peguei bem menos pedra nossa ridícula a quantidade de pedras que você consegue pegar de pedra da alma tudo mais é alguém pode falar mas é que você não foi num lugar bom você não fez a rotação realmente cara eu não tive nenhuma oportunidade de fazer uma rotação decente porque é muito difícil ali a concorrência é um saco na verdade do que da ilha dos piratas e dependendo do canal não vai ninguém então aqui mesmo foi uma experiência bem ruim parece a ilha dos piratas no começo né quando tinham acabado de lançar e eu fui para lá cara inferno mesmo mas já aqui eu não tenho muito o que fazer entendeu é muito item bostinha que você acaba vendendo e não dá lucro cara não tem nenhum retorno eu espero que realmente o retorno seja com base nos estilhaços de memória tá ah mas é que você não 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 tá level 10 ali cara mas assim porra tá level 6 cara entendeu bandido garrado aqui e cara está muito ruim então eu só tenho tempo que me queixar aqui né referente a isso que eu fui lá esperando é um drop melhor e cheguei lá e cara não consegui entre essas jogar direito de santo aqui porra dava 20 minutos de alguém me matar então não tem um ciclo ali para matar a questão dos monstros né esse vídeo que vai ser no vídeo meio demorado eu já falei que queria falar e agora vamos aí para parte onde vou deixar mais 10 minutos só para mostrar aqui zerado tudo vou deixar aqui mais 10 minutos a 55 hora que for 23 e 5 eu vou pausar o vídeo então o vídeo esse vídeo que vai ter mais ou menos 15 minutos né vamos ver o tempo certo porque só para vocês terem uma noção aí eu simplesmente multipliquei né a quantidade de itens ganho né com essa relação eu já pensei que tinha vindo no pk e enchendo um saco aqui né que é um saco aí teve um maluco do nada que apareceu spot take aí eu simplesmente ia lá mudar o canal pô um saco teve um cara que também desafiou eu fui lá bati no cara o cara simplesmente fugiu tá ligado aí eu falei porra vai tomar no cara morre mas simplesmente o cara vai fugir assim até tento esperar um pouco os pet coletar alguns itens que às vezes fica mesmo né alguns itens no local tem ele por exemplo mas é isso aí sabe então aqui com base nos 10 minutos dá para ter uma noção mais ou menos da quantidade do lixinho e realmente o piratas é o dobro de do valor né aqui aqui vale 1.601 lá vale 2 mil e pouco né porque você tem que dividir 85 mil por ó tem esse maluco do caralho aqui também olha o que acontece você acaba fazendo a rotação aí você tem que simplesmente descer aqui para matar os monstros pontos essa seria a rotação ideal aí você pega ali e tal mas precisa ver aqui tá bem ruim por conta disso ali em cima também tem outros potes que eu acabei de passar então vamos ver se aqui embaixo pelo menos e e dar a volta por outro lugar para ver se pelo menos tem alguma coisa que eu já não tenho já apareceu foi só a questão de eu sair daqui e guardar lá já apareceu alguém aqui para encher o saco então é bem ruim cara acaba acabou eu acabo tendo que sair aqui explorar outras linhas ali daí daqui a pouco eu volto para cá etc porque sempre tem alguém para encher o saco aqui e infernizar mesmo eu saindo indo lá é muito longe para você voltar para o spot então assim é realmente um lugar que eu achei bem ruim uma bandido de razão já limpou já limparam a área aqui os bichos estão nascendo aí eu fico matando o que dá para achar entendeu então eu pensei que aqui droparia muito mais o mapa entendeu a questão acho que é mais por residência do mapinha mesmo não pela questão do dó porque aqui eu sabia é que eu sei na verdade que questão de dinheiro é lixo mesmo cara não tem como fazer uma grana boa no bandido da raza a não ser se você vendeu os mapas ali daí daria a mesma coisa em questão do dinheiro do dos bandidos lá né mas assim ah você pegou 25 você vai gastar um KK 800 em 25 desses itens e tal porque se eu gastar um KK 800 aí já são 32 KK né dos 100 que eu vou ter que farmar lá na no negócio para ver se entre essas que era compensa né do que comprar este estilhaço de memória e da quantidade que vai vir ou seja eu vou gastar cinco pergaminho é que nem o bagulho das ruínas lá se a gente pegar com base nas ruínas né o que que acontece os fragmentos de ruínas eu faço um no caso não um né mas assim você precisa juntar cinco fragmentos ou seja você precisa gastar ali 10 KK né para pegar estilhaço de memória que digamos vai vir 5 estilhaço de memória entendeu por cada um que você brinca você vai ganhar tipo 25 estilhaço de memória só que entre as tem a chance de você pegar ali mais 25 né do último cara foi bem ridículo tá ligado eu sempre saia com 65 cara sai tipo com 40 cara foi muito lixo foi muito bosta pegar estilhaço de memória pelos fragmentos de ruínas porque cara não dropava simplesmente eu tava matando os três bosa ou pelo menos atacando né porque você precisa ter o dano se o item não vem outra coisa que eu acho meio bosta se você não encostar no boss não der um dano você não ganha é muito ridículo e aqui tem um lugar aqui o outro que eu acredito que podia ficar os monstros mesmo para a galera que quer falar mas já tem na rotação aí que você tá fazendo etc cara aqui é uma rotação mas provavelmente vai ter alguém para encher o saco daqui a pouco ou o cara vai falar eu cheguei antes só sai daí não sei o que vocês já vão ver aqui que aqui é uma rotação tá ligado porque dá para ver que tem bastante monstros e não tem nenhum não tem nenhum nenhum monstro não é nenhum monstro tem vários monstros e não tem nenhum morto aqui tem outro lugar também que tinham vários ali que é mais para baixo então assim que acontece eu venho para esse caminho aqui nem sei se os pés que dá uma conta de pegar de tanto item tudo que cai mas assim eu fiquei bem 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 decepcionado mas a fim de dropar eu esperava mais entendeu eles esperavam que sei lá a cada que não fiz essa rodada aqui que pelo menos assim dois tivessem caído aqui entendeu enquanto eu fiz essa essa rodada aqui vocês podem ver aqui eu vou vou completar acabou de nascer o eu vou fazer eu vou completar aqui essa parte e assim não caiu mais nenhum mapa na verdade então vocês podem ver que cara vai dar deu cinco minutos que você esperar pelo menos um mapa cada cinco minutos mas não até se você for colocar 15 horas de farm e eu só peguei 25 cara sei lá dá o que dois por hora é muito fraco entendeu de um drop que você não me fala memória 80 por cento conforme o database lá né mas tem que ter negro que você tá num lugar que os bichos são verdes e precisava ter uma matam ter uma até dificuldade e dropar em bicho branco que seria sei lá acho que qualquer monstro dropa essa porcaria aqui e lá pra pular pula ou pros fogans do deserto sei lá que seria o mais difícil estariam branco ou até tem um mapa lá que é bem 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 mais difícil mesmo aqui não tem ninguém nessa pequena rotação a exceção três móveis que você vai dar uma magia morreu já era entendeu aí você vai e corre pro outro então eu achei os bandidos de garrafa aqui bem bosta que não sabe não sei se é porque o meu amigo lá tava leve embaixo mas ele falou cara pra mim caiu o mundo então não faço a mínima ideia a rotação que eu achei bem fraco não sei por que os caras ficam brigando acho que é por isso que aqui é fraco e só perto do npc ali que é onde realmente tem bastante monstros ainda não pegou nenhum vai fazer ali eu já vou pegar isso são quatrocentos quatrocentos lixo que vale mil e seiscentos é o que eu consigo pegar a cada a cada dez minutos para ganhar a cada dez minutos eu consigo pegar quatrocentos lixo então você faz eu calculei quatrocentos vezes 1k e seiscentos que é o que vale o lixo deles aqui então é só você fazer o cálculo aí de quanto dá mais ou menos certo deixa até ver aqui na calculadora 400 vezes 240k então você pode ter uma idéia se multiplicar 240k né por seis vocês vão ter aí quanto eu tô tirando por hora aqui no bandido de garrafa claro a idéia não é vender os mapas porque aqui provavelmente vai cair dois mapas né nessa hora aí entendeu aqui que é ó tem um cara já tá vindo ali mas eu vou tentar me adiantar aqui pegar esses monstros retardados aqui pá dá uma corrida o cara se ligar então assim eu sempre tento alterna aonde eu tô no farm indo ali embaixo aqui em cima e voltando ali entendeu mas provavelmente os cara também faz a mesma coisa mas não tem gente aqui já hoje tava vazio tava sozinho aí eu resolvi gravar começa a aparecer gente do nada mas é só para ver o resumo e o que que eu achei aqui o resultado né do bandido de garrafa ó já tá vindo ali para encher o soco mas é só dois minutos para acabar os dez minutos que eu tinha falado isso numa rotação bem ruim na verdade os pets não aguentam até pegar todos os vizitos aí tem que dar uma esperada o que não é tão ruim assim né porque às vezes é melhor você formar com um pouco mais de qualidade mas assim pra pra esses mapinha aqui cara realmente eu esperava bem mais drop ah mas é porque tá level 6 cara não interessa não então não tenho muito muito que reclamar entendeu ó 415 agora vai dar até mais tomara né o mais interessante é que realmente eu gravando o vídeo não dropou nenhum mapa mano que tristeza então assim eu falei decepcionado esperava bem mais mapas ah não sei se a questão de eu trocar testar o baixinho ou que nem eu fui no kendry não dropou nada o kendry cara eu fiquei acho que 20 minutos no kendry muito ruim aí eu mudei aqui pro garrasso eu voltei né pro garrasso e daí porra logo nos primeiros mob tipo dropou o mapa tá ligado quer dizer dropou o fragmento lá do mapa da língua estrangeira língua não escrita sei lá como é o nome do item que eu já esqueci mas eu já leio pra vocês então assim eu achei que aqui dropou bem rápido do que no kendry lá né mas é rmg cara então se for pra gastar entre essas 30kk de item e ter um lucro maior né porque eles são 26kk líquido que eu tenho mais os itens que eu preciso pra fazer o negócio em 15 horas entendeu então se eu fosse até vender é claro que não ia ser aquele 1.800 que eu ia pegar porque tem 30% então provavelmente ia pegar 1kk desses 25kk não são 25kk mas 25, 50kk aqui que é o que eu peguei ou seja metade da ilha dos piratas no mesmo período então as vezes você tem que ter um psicológico um pouco mas tipo não como eu posso dizer não então tipo eu tava esperando uma coisa ver outra não eu tava esperando pegar os mapas mas eu tava torcendo pra que tipo caísse bem mais mapas entendeu que eu conseguisse pegar tipo pra fazer 10 e não só uma ida né olha o filha da pichinha tá aqui hein será que ele tá só aqui embaixo né cara estranho vou dar um gás aqui já deu os 10 minutos até passou a 500 arredondar pra 500 peças aqui né valendo aí o seu 1k e 600 então 500 peças vezes é 1.600 vai dar aí 800k em 10 minutos vezes né 6 vai dar aí 4kk e 800 a gente dá pra arredondar pra 5kk cara 5kk por hora dá entendeu aí você coloca aí é 5kk né vezes 15 horas você vai ter aí 75kk isso que eu falei é vendendo aqueles itens ali então cara tá faltando aí uns 40kk de lucro esses 40kk que dava pra tirar na ilha dos piratas e eu ia ter que acabar comprando é os negócios lá né porque se eu vou pra ilha dos piratas e o pano daqui dá na mesma então assim dá na mesma resumidamente tá não é tipo maior se eu tiver sozinho aqui realmente dá pra pegar isso de itens mas eu tive mais problemas aqui por pessoas enchendo o saco o vídeo acabou por aqui galera antes de mais nada tá então vocês aqui vocês vão ver que eu só falei a mesma coisa e reclamei mas assim foi resumido que o que que acontece é bom vir fazer farm aqui cara se você tiver com esse objetivo do estilhaço pra que nem eu vou fazer vou testar se for bom mesmo se der o dobro do estilhaço da pesca beleza se não assim o que que é a ideia é fazer pesca e uma vez por semana eu consigo fazer tipo x10 entendeu aqui eu não sei se eu vou conseguir tipo em dois dias de farm fazer x10 só que na pesca você precisa de sete dias o que você precisaria aqui né em 10 então dois dias pra comprar os itens fazendo tipo 10 10 horas de ilha dos piratas etc porque lá também tem esse problema né só que lá por ser mais perto e ter menos pessoas interessadas na ilha dos piratas a questão do drop é ser mais ou menos mais ou menos não é tão preocupante só que agora eu teria que ver se lá no vale da lua crescente onde é que é o mapa fechado e não tem nada perto isso é outro problema gigante lá que não tem nada perto pra você é comprar pote etc então né talvez é o drop seja um pouco melhor mas por enquanto eu não tenho nada lá não tem nem node lá então aqui tá level 6 já tá assim meia boca então imagine num lugar que não tem node né cara então fica aí você quer fazer estilhaço de memória cara realmente você vai ter que pescar né num lugar onde que dê bastante ruins mas eu deixei essa noite no oceano lá cara pegou uma ruína só então é muito ruim que é o próximo objetivo aqui cara comprar estilhaço de memória ninguém vende mais isso porque simplesmente precisa pra tudo entendeu então ou você compra pronto o que tá difícil pra cacete cara nossa tá tipo que nem assim eu preferia ficar juntando dinheiro e falar galera preciso de uma bota tete coloca no leilão ainda preciso de uma bota tete aqui no final das contas o tempo ah mas você ia comprar estilhaço cara aqui eu tô tentando em questão de tempo dá na mesma o tempo que você vai gastar pra tentar dropar os itens é o mesmo tempo que você vai tentar comprar uma bota você vai tá parado lá só que daí você vai ter que ficar aqui farmando então entretanto você não tá com o tempo parado você tá tentando fazer dinheiro é o mesmo que você tivesse parado tentando comprar a bota tentando upar ela entendeu porque você tá tentando dropar recursos pra você melhorar a bota ou melhorar teus itens do boss entendeu então qual que é a lógica a lógica é sempre assim ou você escolhe o caminho que você fica em movimento né que você fica farmando pegando dinheiro seja plantando né que nem muita gente fala ah o mais fácil é você plantar só que tem que esperar ah mas enquanto você planta você faz o que? ah eu deixo pescando então você ganha dinheiro plantando e pescando ah eu não vou lá matar monstros tá não precisa porque todos os itens você vai comprar pronto vai comprar tri, tet sei lá só que o tempo de você conseguir um item tet cara é o mesmo tempo que eu pra fazer um item tet porque eu vou ter que farmar os itens entendeu vou ter que gastar com pedra o dinheiro que eu farmei né e quando uma pessoa simplesmente vai lá pega o dinheiro do farm fica só farmando, 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 farmando e compra o item de alguém que já fez tet entendeu ou seja o que eu vou ter que fazer eu vou ter que comprar um item normal vou ter que reparar vou ter que gastar com o drop que eu fiz isso já se memora que eu vou ter que pagar né e pegar essa grana que eu farmei e simplesmente tentar fazer o item tet na marra entendeu gastando se não mais do que a pessoa que já compra o item tet isso é básico entendeu o que você vai gastar de um item mais zero para um item tet é a mesma coisa ou se não o dobro do preço que você vai conseguir colocar esse item tet depois entendeu tanto em recurso gasto de questão de tempo quanto a questão de você vir aqui e ficar farmando esse é um fato beleza bom eu ia ficar aqui esperando para mostrar para vocês o tempo que demora para vir um negócio mas ó aqui está vazio alguém já passou aqui já fez a rotação que esse filho da putinha aqui que está enchendo o saco parece que não sei já foi lá para cima encher o saco aí o que eu faço eu tenho que mudar um pouco tem que vir aqui para cima fazer essa outra rotação meio bosta aqui e tal né porque ele já vai ter gente enchendo o saco etc aí da nada eu encontro alguém aqui que vai aqui sempre tem alguém aqui que era lazarento tá ligado vocês vão ver aqui mas eu queria finalizar o vídeo pelo menos dropando uma parte do maquinha ali mas é isso cara gameplay aí então o resultado do que ah vale a pena eu paro no garras ou farmar cara acho que o único lugar bom é realmente que nem eu cheguei num ponto aqui que até cortando madeira cara é mais interessante porque você se estressa menos é um dinheiro que você tem garantido e vai demorar do mesmo jeito entendeu só que você ah mas você está lá fazendo as madeiras aí ó finalmente cara caralho mano depois de quanto tempo gravando nossa vinte e seis minutos pra pegar um item cara é bem aquilo que eu falei mano dois por hora né a pegar aí finalmente mais um pedaço agora que dropou um daqui a pouco eu já dropa outro quer ver só foi reclamar né mas não é assim mesmo cara vou dropar um item aqui a cada vinte e cinco minutos porra é tava falando do que não tá esquecido puta que pariu esqueci o que ia falar da gameplay não aqui se não me engano tem um campão aberto que leva para uma rotação bem legal mas sempre tem algum doente mental ali já que já ocupou o lugar pô cara sério eu esqueci o que tava falando tava falando de item teste tava falando de comprar o item pronta ou fazer tava falando do do ó aí ó tem um doente mental aqui então eu não vou subir muito forte pra perder tempo vou tentar voltar pra aquela outra rotaçãozinha meu boss que tinha embaixo ó já pegou lá e já foi pra lá deixa eu só que é um safado do cara tá falando sobre piratas né o lugar pra pra supostamente tentar pegar item ou farmar ah lembrei que assim o dinheiro passivo que que acontece você tem lá você tá perdendo tempo entre essas fazendo comércio não sei o que só que assim tá lá fabricando a madeira tá corretando aí você tem que parar o que você tá fazendo pra ver e organizar as madeiras né porque um dia você vai ter que pôr no cavalinho etc só que o que acontece quando você for fazer esse esquema do cavalinho você vai ter um tempo ó tem um filho da puta formando aqui já também puta que merda aqui ó aqui já tá na ravina nossa já saí do outro lugar então assim fazer dinheiro com o comércio é cortando madeira indo lá pra fazer a madeira compensada mesmo tendo em jogo e tendo a oportunidade de farmar cara se você tiver ocupadão fazendo outra coisa mano compense entendeu você vai fazer a madeirinha mas é claro ó o dinheiro da madeira por hora é muito inferior entendeu é um kk que você faz a mais por dia entendeu tipo no final das contas porque assim o preço que você vai vender a madeira de cálcio né na questão de farmar por hora realmente é um farm tipo você vai fazer 35kk a mais só que cara no teu dia porra mano você tem que tentar deixar quando você não tiver fazendo nada entendeu pra cortar aquela madeira lá sei lá porque cara é um tempo que você vai é um tempo perdido né é um tempo realmente perdido a não ser que você tenha a ficar e perca 4 horas vai ficar lá e gaste 100 reais né no jogo o que na minha opinião não vale a pena como método de ganhar dinheiro o mais rápido é fazer isso daqui mesmo ir lá pras naga provavelmente vender tudo aqui vender esses mapins mas por uma questão de necessidade de estilhaço de memória que é uma coisa que tipo porra cara o jogo chegou numa hora que cara você precisava realmente ter muito estilhaço de memória e o jogo não fornece entendeu de graça assim gratuito ou com uma facilidade só tentando fazer isso daqui que o pessoal falava mano é fácil é fácil de dropar pô cara eu não achei levei 25 minutos pra fazer o negócio o que que agora tem de bom pra eu conseguir fazer uma guerra cara só as boxes de média as boxes de calça isso porque tem que cortar as caixas de média então assim dinheiro 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 não vou fazer cara porque pelo tempo que se investe cara tem que ser muito pouco entendeu então comprar um item penta cara outra coisa né tipo não tem muitos ali né até no leilão tá todo mundo tentando o teste daí o item quebra aí tentar um item teste eu mesmo não consegui ver dentro de leão espada el ficar pra comprar cara então tá muito difícil ó caiu outro língua ancestral uma tinha caído com 26 agora 4 minutos depois caiu então aqui já estão 2 por hora né vocês já podem ver que realmente a taxa não é aquele 70% também esse lazarentinho tá aqui ainda mano é um cara chato é assim tem que ficar dividindo esse pot com o cara pá a não ser que você lime aqui mas as vezes o cara já passou lá em cima você não viu que nem que é o que aconteceu comigo não preste atenção porque eu já tava sozinho aqui cara mas enfim é tentar dropar o negócio cara e ver que realmente 25 desses itens aqui cara vai ser mais 15 horas eu espero que compense isso porque senão vai ficar vou ter que ir no último agrado que é fazer ruínas pescando pra fazer durante a semana mesmo é outro lugar aqui que imagina que cara tudo ser igual então assim dinheiro dinheiro mesmo cara você não vai conseguir fazer no jogo se não for sei lá piratas ou num lugar no spot que realmente dê alguma coisa eu já ia até mudar de canal porque quando começa a acontecer pessoa invadindo que nem aqui eu tô no médium eu já ia passar pra outro pra ver se tem gente então eu tenho que ficar trocando canal e tal é um saco tá melhor no que aí cara perdeu alguma coisa então é chato pra cacete e meio que lá nos piratas cara vocês estão pra trás eu achei um canal que não tinha ninguém até porque é ilha é longe tá legal não é mais a vibe provavelmente os spot mais forte aqui que seria pilaku se não me engano é o nome é pilaku mesmo que é o nome do lugar foda e os fogans do deserto muito provavelmente a taxa de drop seja melhor ou não já que aqui também não mas por ser o nome dos dos monstros ficarem em branco por ser os monstros mais difíceis de matar mas é isso que sobra pro jogo que era o final do jogo é esse daqui esse é o final do próprio black desert eu queria simplesmente meter tudo em fazenda e ficar plantando orca e vendendo os itens né que realmente dá grana mas o problema não é isso o problema é como é que você farma este aço então se eu quiser ter um item penta ou tet cara eu vou ter que formar muito estilhaço no meu nome e só na pescaria cara teve uma semana que eu tava fazendo muito o negócio da pescaria só que eu deixava pescando assim mesmo e tava dropando muito o negócio de fragmento de ruínas se você sabe algum lado que brota bastante fragmento de ruínas com pescaria cara me informe eu conheço um enredo ali que é na mesma linha do tipo na aguinha onde que tem o armazém de enredo né e o armazém de enredo tem tem tipo se você for na direção da água assim sabe tem um armazém ai se for na mesma maneira que eu sei jogar a vara de pesca lá né as vezes tem até uma rosa na água lá que não seria uma rosa seria acho que uma vitória regia né é o que que acontece o o próprio ali seria o spot que eu mais peguei ruínas eu pego tipo em oito horas eu pego tipo quatro que não é aquela coisa que parece oh meu deus quanta vitória regia quanto fragmento de ruínas você ganha mas pelo menos é alguma coisa melhor do que nada mas enfim o vídeo era só para mostrar que está ruim para dropar esses itens aqui no cadre também foi dar uma poke ali o item que eu ia que eu ia tentar seria os fogão do deserto e no final do mapa lá e piloto mesmo que é depois só que lá é deserto então não tem mapa para ficar se orientando isso é bem ruim só que pelo que eu percebi até nas nagas mesmo é muito mais monstro do que o bandido garras assim então se consegue fazer os rodinhos mas de novo provavelmente deve estar infestado de gente lá enchendo o saco porque aqui eles podiam colocar mais monstros cara sério eles podiam encher bem mais monstros dar um respawn mais rápido porque não sobra o que fazer no final do jogo entendeu tem que meio que tipo se virar o que tem se tem pessoa aí full tech e tal para vender item que eu duvido até porque armadura do espírito da árvore está difícil eu pegar a muscã lá está difícil então eu não sei se na pré-venda estavam vendendo armadura do espírito hoje eu não vi nenhuma hoje eu não vi muitas muscã vocês podem ver aqui do lado não tem nenhuma muscã então assim é bem deficiente esses mesmos bandidos garras são tipo os mesmos monstros dos piratas eles podem ter mudado alguma coisa para ficar com o estilo mais desértico mas cara é os mesmos monstros o mesmo tipo de atirador baixinho gordinho só estão com uma roupa tipo meio que vermelho assim sem estar com o layout do do negócio ah e não tem aquele maluco que é o jack né que é o do machadão lá tem um cara aqui com um sabre e nem aquele maluco que tem um black power lá né tem um pirata afro descendente mas enfim eu queria dropar até mais um mata mas pelo que eu tô vendo aqui a rotação que eu pego é meio que essa daqui por cima aí daqui a pouco eu termino de matar aqui eu tenho que fazer o mesmo caminho sem ter monstro para matar que era uma bosta isso é foda daí eu desço por uma quer ver eu vou por aqui agora eu desço pela própria se é que tem um caminho aqui aqui ó eu desço pela própria montanha porque daí dá tempo de ver que deu respawn lá embaixo porque aqui ó eu não consigo mais subir então eu faço esses monstros ali de cima faço esse pouquinho aqui aí eu já caio aqui ó era isso que eu tava fazendo tá ligado ó pum 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 opa quase morri é não era pra cair tão filha da puta mente assim né mas daí eu já vejo que nasceu aqui ó ó ó ó já tem um já vi no mapa que tem um maluco ali espero que ele esteja só atravessando aqui não dá bem não matando os bichos ó finalmente aqui acho que vou pegar o o lugar inteiro mesmo espero que ele não esteja de farming aqui pra mim é bom vai passando ali vai marcando vai ó pegando uma manov pra você uma vem fazendo aquela的 萬 tem não combate da chave da destruição sobre o a dika nós que falei the tile a área e nem esse celular para daria mano tá tá sendo bem aqui que é o item que pega farmando do evento matando bicho e esses atiradores não tiram a vida nossa então final do jogo galera é bem não basta mesmo e o cara tá lá na bar de cima cara vamos ver se tem bicho para cá e vai dar peso não é de boa eu acho que o maluco o jeito que estão farmando daí o pessoal vai para outras rotas eu acho que era isso do vídeo eu vou ficando por aqui independente do lugar que você farme deixem dicas aí quero para onde que dropa mais porque realmente quero acho que não sei se comprar é uma opção porque às vezes fica você vê que tá entrando mais dinheiro assim né fazer pô mano vou só farmar um e daí às vezes é melhor você pegar farm e comprar ou para fazer o pilar tudo que eu vim dropar aqui querendo né até porque meu lucro ali foi tipo 50kk entendeu eu teria 20kk mais né porque foi que são 70 ó mas aqui já tem gente aqui bosta é o mesmo retardado mentira que ela e os bichos já vão nascer vai dar problema e aí ele não veio aqui ó e eu já peguei item assim também cara ele fez a limpa aqui nessa nessa partinha aqui ó desgraçado né e aí e aí e aí e aí oi e aí tá aí Eu acho que provavelmente vai ser esse vídeo mais, porque vídeo de Black Dead a galera não assiste muito, o pessoal quer ver mais o PVP, Massacre... O conteúdo aqui era só para mostrar o resultado mesmo, o resultado do bandido Garras deu menos dinheiro, deu bastante des-scroll, eu vou ter que ir lá matar, fazer x5 pila-cura, ou pila-fé na verdade, que seria utilizando aquela linguagem da escrita. E eu peguei um K em 40 minutos aí, desde que eu estou gravando vídeo, vocês podem ver que eu peguei mais até, eu acho, que tem meu cavalinho lá, né... Esses itens de espada rosar, punho rosar, cara, isso é só para encher linguiça, mano, na moral... Vamos lá, é muito chato mesmo... Olha aí, o cara matou aqui... Retardado mesmo... Vou ter que esperar os mobs nascer... Que saco esse cara... Esperar os bichos pegarem os últimos... Tudo, leva uns pets... Boica rapidinho aí, cara... Dá uma facada e os bichos já morrem... Isso que é bom... Dá uma facadinha aqui, pá... Ó, já morreu aí... Morte rápida... Eu nem sei se tinha alguma coisa... Ah, tinha alguma coisa aqui... Aí, ó... Mais mil, pá... 3 mil... 120 de madeira aqui, não serve para bosta nenhuma... Aí, o cara matou aqui, ó... Porque é um filho da puta... Que lugar desse cara... Tem lixo em cima da montanha aí, ó... Aqui eu já perco de tempo... Não estou matando, não estou ganhando nada... Aí, já foram para o lado, ó... Está fazendo outras coisas... Desgraçado mesmo... Aqui já não tem muita coisa para fazer... Me pôr o spot... Vai esperar... Ou vai fazer outra coisa lá... Olha... Ele já trocou a rota dele... Aí, eu vou ter que fazer essa parte aqui em cima... Porque metade do spot foi condenar... Ah, merda... Bom... Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje... Repeti bastante vezes para ver se entra na cabeça do que você falou... Cara, como é que termina o Black Death? Termina assim... Você tentando fazer os itens técnicos... Tentando dropar os negócios para fazer outro... Fazer os bossa para dropar o fragmento... Demora pra cacete... Eu vou tentar fazer os bandidos... Ou baixinho também... Mas o baixinho acho que vai dar a mesma merda... Até menos até... Até menos item... E... Tentar fazer lá no... Na Lua Linguante, sei lá... Saber que eu vi que tem bastante gente lá também... Da vez que eu fui... Aqui eu não troquei de servidor ainda... Mas... Eu vejo que tem um ali... E eu já meio que dou uma trocada... Olha... Peguei mais um... Vejo essas trocas... É só reclamar que vem... Vai dar o que? 3, 4 por hora... Cada 25 minutos... É muito ruim isso... É muito ruim isso... É muito ruim isso... Mas é o que dá pra upar hoje... Então... Eu vou ficar por aqui... Vou continuar com a minha farm sofrida... Um forte abraço... Até o próximo vídeo... E fui galera... Se você não é inscrito no canal... Se inscreve... Eu sei que... Finalizou aqui... Meio sem graça o vídeo... Mas... Eu espero que a Kali tenha ficado bom... Os cara tão ainda dando KS maldito aqui... Esses filhos da pita... Pra variar né... Não tinha ninguém... Agora... Do nada... Suja os cara... Que querendo fazer essa coisa aqui... Eu... Todo mundo é desesperado... Então... Assim... Você ganha grana... Do comércio... Ganha grana... Farmando... E vai ter o que fazer cara... Entendeu? Esse é o único jeito que você vai... Entendeu? Esse é o único jeito que você vai... A raiva disso... Alter... Olha... Doença... É... Aqui... Realmente... As vezes... Eu pegava... Trocava... Do... E os mapas... Tipo... Que a galera tá... Em guerra... Pra ver... Se o bicho nasceu... Que tá vazio mesmo... Mas... Enfim... Ah, tem gente ali matando, opa. Pelo jeito aqui em cima não tem ninguém nessa rotação aqui. Aí eu falo, não tem ninguém ali, bum, brota o filho da putinha do lado. E sempre assim cara, brota os cara, então... Acho que realmente a melhor rotação aqui. Então até que tá bom né. Segundo meus cálculos em 15 horas devia dar 75 kk aqui, mas... Talvez eu não tenha contado os itens pra vender, porque... Cara, eu peguei 26 kk. E... O resto é item que eu não posso vender então. 15 horas... Daria 25... É, daria 50 kk, cara. Então aqui realmente tá faltando mais grana mesmo. Terei que dar 25 kk limpo só do bichinho, né. Mas não foi o que deu, cara. Eita porra. Eu não sei se é o all over que eu tenho que matar, cara. Ou sei lá. Na verdade eu só tenho que dar um tapa nele, né. Pode dizer que eu matei, assim, tipo... Lá no lugar que ele dá respawn e... Eu nem sei se é ele, cara. É uma quest aqui... Pra ganhar... A arma do novo. Essa... Aqui, ó. Ah, é o Kutum, velho. Então esses boss eu não faço, cara. Esses boss aí... Não faço. Tá bem de boa aqui com meu índio, pá. Eu vou ficar por aqui de novo. Eu deixo fechar o vídeo aqui e já exportar logo aí. Falou, fui!